Hoje é comemorado o Dia Nacional do Rádio e a data é de festa para o Sistema Clube de Comunicação. No final são 95 anos de atividades ininterruptas, já que a primeira transmissão ocorreu em dezembro do ano de 1924. Em novembro de 51, houve o início das operações em frequência modulada e em junho de 56, foi inaugurado o novo prédio da PR-A7 na rua Barão do Amazonas. Hoje o Sistema Clube tem seis rádios, sendo que o maior alcance é da Clube FM 100.5, que chega a mais de 4 milhões e 700 mil pessoas. Os radialistas que trabalham nas emissoras comemoraram a data. A emoção é muito grande, poder entrar na casa das pessoas todos os dias, levar informação, levar alegria, entretenimento, isso é muito bom e é o que o rádio traz para todo mundo, né? Para mim é uma emoção estar aqui todos os dias falando com mais de 30 mil ouvintes por minuto. Isso é um prazer quando você sai de casa e chega aqui, encontra esse carinho, você passa um dia mais tranquilo, mais agradável, mais gostoso. Hoje num dia tão especial em que as pessoas também podem e devem confiar ainda mais nas notícias que são transmitidas pela Rádio Clube 1. Em tempos de fake news, aqui está a informação com credibilidade. Obrigado. Obrigado.